Música Haha, você pensou que eu havia abandonado a arte da leitura, não é mesmo? Claro, Nina, você liberou o último episódio há bastante tempo, né, no caso. Pois é, 2021 e eu sigo na saga de fazer um diário da leitura do livro A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros. Gente, o último diálogo que eu liberei, o último diário, foi sobre o Diálogo 4. Então, esse é o nosso quinto episódio e o tema é como ler livros, perguntas a serem feitas sobre um livro. E por que eu tô achando muito legal fazer esse diário? Porque ele é muito orgânico, né, não tem roteiro, não tem nada, eu ainda não li. Acho que eu nunca falei isso, né, mas eu tô lendo junto com vocês, eu leio durante a gravação. E vou, o que eu achar interessante, eu compartilho com vocês, então não tem nada elaborado e tal. E eu acho isso muito legal, sabia, porque vai mais espontâneo mesmo e a minha iluminação parou. É tudo muito assim, gente. Pera aí que eu vou corrigir esse negócio aqui. Bora pra esse diário. Então, galera, retomando, vamos para o quinto diálogo. Vou seguir a mesma questão das cores. No rosa eu vou marcar os títulos que são mencionados e em amarelo. O que me chamar a atenção, assim, muito, muito, o que for bastante relevante pra mim. O que eu achar interessante, mas que talvez sejam informações secundárias, eu vou com lápis. E aqui é um marcador, mas que eu vou usando pra fazer os grifos. Bora lá. Como ler livros? Perguntas a serem feitas sobre um livro. Interessante é que eles estão falando, o Mortimer fala que um livro difícil de ler foi o Contrato Social. Porque ele foi escrito de maneira muito rigorosa. e depois ele diz, né, que leu, nos últimos 50 anos, ele leu 20, 25 vezes. E eu acho fantástico, sei que muita gente tem essa resistência, tem uma certa resistência quanto a releituras. Mas elas proporcionam um mergulho muito, muito, muito mais profundo. Faz com que você ressignifique a história, com que você, de fato, compreenda ângulos que, em uma primeira leitura, talvez você não tenha enxergado. Então, eu acho legal. Vou até destacar isso aqui, porque isso me faz pensar bastante sobre essa questão da releitura. Aí eles seguem conversando e pontuando questões do livro que já foi mencionado, que é o Contrato Social, eles começam a falar sobre as palavras-chave desse texto. E chega um ponto que o Charlie diz, o que você fez foi pegar todo o livro, que são muitas páginas, e em apenas, digamos, 10 páginas, encontrar as frases-chave, que juntas assumem o argumento do livro. É uma coisa muito difícil de ser feita, Mortimer, e provavelmente muito difícil de acompanhar. A não ser que você já tenha lido o livro. Você deveria ficar com o texto na sua frente, fazendo o esforço necessário. E o Mortimer responde, mas ao mesmo tempo, se não fizer isso, você lê uma página depois da outra, sem construir nenhum raciocínio. E ele descreve mais também dessa tarefa de encontrar as frases importantes do autor. Então, de fato, essa é uma tarefa que exige muito do leitor, exige um conhecimento do texto, exige esses movimentos de retomada, de leitura, de releitura, de busca. Olha que interessante, na página 44, eles começam a discutir a introdução de um documento que foi redigido pelo Sindicato das Associações Profissionais dos Mecânicos da Filadélfia, em 1827. E aí eles encontram uma certa contradição nesse texto. E aí o Charles pergunta, o que você faz quando você encontra essa contradição? Você joga o livro fora? Aí ele, não, pelo contrário, é que você vai pensar. Uma dessas coisas deve ser verdadeira, já que ambas não podem ser igualmente verdadeiras. Então, esse processo de interpretação, de leitura, de reflexão do leitor... E eu fico pensando o quão incrível é isso, porque a gente tem a oportunidade de pensar sobre o que foi lido e não entrar em uma onda de automatismo, de simplesmente ler, 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 e não pensar sobre o que foi lido. Então, eu acredito que nós, leitores, precisamos estar atentos a isso pra gente não sair, pra gente não cair nessa coisa mecânica do ler sem propósito, do ler sem compreensão, de simplesmente terminar e ter um livro e falar Ah, eu li, um, dois, três, quatro, cinco... Olha que interessante! Depois de ter encontrado a contradição, você se confronta com a tarefa de escolher. Porque no final das contas, nós é que vamos construir essa leitura, né? Na sequência, eles analisam aqui um texto de um grande cientista. E tem uma hora que o Mortimer diz... Eu não acredito que ele não tenha percebido que essas duas páginas do argumento chave se contradiz. Você tá dizendo que o livro é ruim? O Charles pergunta pro Mortimer. Não. O que eu tô dizendo é que mesmo com grandes livros, por exemplo, Política de Aristóteles, surgem contradições sérias. E tá tudo bem, né, gente? Porque às vezes também eu sinto uma certa resistência a pontuar essas contradições ou talvez essas passagens que fiquem truncadas no texto. Não, 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 não. Olha essa fala do Charles. Encontrar contradições tem ainda outro propósito para o leitor. Quando você encontra uma contradição, descobre a dificuldade enfrentada pelo autor. Afinal, se o tema já tivesse totalmente claro para o autor, ele não estaria se contradizendo. Todos nós encontramos dificuldade. Seja o escritor na sua posição de escrita, seja o leitor fazendo a sua leitura. Estamos em constantes desafios, né? A contradição identifica um problema com o qual o autor está se debatendo e tentando resolver. Encontrar os problemas que o autor está tentando resolver mostra do que trata o livro. Sensacional. Às vezes o autor faz isso para você, às vezes não. Faz o quê? Declara qual é o seu problema. Concordo com você. Que faça isso ou não, sua tarefa é descobrir qual é o problema que o autor está tentando resolver. Você tem que saber o que o autor está tentando resolver. O autor está tentando fazer para ser capaz de julgar se ele o fez. E este é, evidentemente, o primeiro passo da crítica. Agora, estamos indo para outra fase. Enfim, chegamos ao final do quinto episódio do nosso diário de leitura. O quinto diálogo. Espero que vocês tenham gostado. A minha câmera está apontando que a bateria está chegando ao fim. Quero lembrar a você que você também pode adquirir este livro se você gostou. Se você está gostando de acompanhar este diário, você vai gostar ainda mais de fazer a leitura e de fazer as suas marcações. De fazer a sua leitura e de ter as suas percepções sobre este livro. Vou deixar o link de compra aqui no box de informações. Lembra que quando você compra usando o nosso link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Não paga nada a mais por isso, tá bom? Me conta aqui nos comentários se você gosta deste tipo de formato. Qual foi o ponto que mais te chamou a atenção neste vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!